ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Crueldade, comerciante é morto com um tiro na cabeça durante um assalto ao mercadinho onde ele era proprietário. O filho da vítima de apenas 11 anos de idade presenciou o crime. Depois de quase 20 horas de julgamento, os réus Adson Dias e Ronaldo da Silva foram condenados ao cumprimento de pena em regime fechado pela morte da líder comunitária Maria das Dores, assassinada em agosto de 2015 em Manacapuru. Sete acidentes de trânsito foram registrados hoje aqui em Manaus, seis pessoas ficaram feridas. Exposição reúne cães de várias raças aqui na capital e eles chamam a atenção pela beleza e esperteza. E no esporte, jogadores ainda anônimos participam em Manaus da seletiva para o torneio mundial Neymar Juniors 5, que levará os jogadores a conhecer o craque Neymar na Espanha. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado, que já está no ar. Olá, boa noite. Um comerciante foi assassinado no quilômetro 45 da AM10. Ele começaria mais um dia de trabalho no mercadinho em que era proprietário, quando foi surpreendido por uma quadrilha de assaltantes. O filho da vítima, de apenas 11 anos de idade, presenciou o crime. O crime aconteceu por volta das sete da manhã deste sábado. Segundo testemunhas, o empresário Paulo Navarro, de 53 anos, chegava ao mercadinho dele, no quilômetro 45 da AM10, quando foi abordado por quatro pessoas, entre elas uma mulher. A polícia diz que a quadrilha pedia armas e dinheiro. Como ele não tinha nenhum dos dois, mataram o Sr. Paulo com um tiro na cabeça, bateram muito na esposa dele, no filho dele e levaram o carro dele, um arranje prata. É a quinta vez que o mercadinho é assaltado. Os bandidos levaram as imagens das câmeras de segurança. Em frente ao local do crime, amigos e familiares estavam revoltados. Um irmão da vítima, que não quis ser identificado por medo de represália dos bandidos, fala da forma violenta como Paulo Navarro foi assassinado na frente da esposa e do filho, de apenas 11 anos de idade. Você tem ideia que ele levou um tiro de cano encostado na nuca, explodiu a cabeça dele. Tracei a menor chance de defesa depois deles baterem muito nele. E o cabelo da esposa dele foi cortado com uma faca. E na frente do filho, ele tem um filho menor de 11 para 12 anos, que presenciou a execução do pai. A perícia criminal recolheu materiais para análise. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Paulo deixou a esposa e dois filhos. Muito triste, não é? E depois de quase 20 horas de julgamento, os réus Adson Dias e Ronaldo da Silva foram condenados a 20 e 19 anos de prisão, respectivamente. Eles vão cumprir pena em regime fechado pela morte da líder comunitária Maria das Dores Salvador, morta em agosto de 2015 em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ao todo, 15 testemunhas foram ouvidas pela acusação e defesa dos réus. Depois de lida a sentença, já na manhã deste sábado, Adson Dias e Ronaldo da Silva foram recolhidos ao centro de detenção de Manacapuru, onde devem cumprir as penas. Presos cavam túnel e fogem de presídio em Humaitá, no interior do estado. Em Maués, uma operação da Secretaria de Segurança apreende quatro adolescentes. É o que você vê agora no nosso resumo de notícias. Quatro adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram presos durante a operação Choque de Ordem em Autazes, no interior do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, os adolescentes foram presos depois de tentar roubar um homem e feri-lo a golpes de terçado. Eles foram levados até a delegacia e foram autuados pelo ato infracional de tentativa de latrocínio. Os adolescentes são conhecidos por praticarem crimes no município e já possuem várias passagens pela polícia. Em outra operação em Maués, no interior do estado, três homens foram presos. Dois adolescentes e uma criança de oito anos foram apreendidos. Acusados pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, no bairro de Santa Luzia. Com o grupo, a polícia encontrou uma arma branca e duas porções de drogas. O Conselho Tutelar foi acionado e eles foram encaminhados até a delegacia do município. E sete detentos do presídio de Humaitá, no interior do estado, fugiram na madrugada deste sábado por meio de um túnel feito dentro de uma das celas. Segundo a polícia militar, oito detentos tentaram escapar, mas um deles acabou sendo recapturado. Eles aproveitaram que uma das guaritas do presídio estava desocupada para pôr a fuga em prática. Além disso, a falta de iluminação na área externa também colaborou para a fuga. As fotos dos detentos foram divulgadas e quem souber o paradeiro deles pode denunciar pelo Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança. Agora a gente muda de assunto porque nesta sexta-feira a Arena da Amazônia se tornou palco da música gospel no Festival Jesus Live. Fernanda Brum e Juliano Son arrastaram uma multidão ao estádio. Era cedo e já tinha gente do lado de fora só esperando a abertura dos portões. E a expectativa era grande. Ah, eu vim mesmo para adorar a Deus e ver ele também, né? Os Juliano Son. Os Juliano Son também. Ezequias e Antony vieram de Tabatinga. Na fila aguardavam ansiosos o início do show. A expectativa não é só vir ver os cantores, gospel, os artistas, mas sim vir adorar o Senhor e receber mais de Deus. Eu espero que as vidas que chegaram aqui, elas possam ser tocadas, né? Pela presença do Espírito Santo. A primeira atração da noite foi o cantor amazonense Hélder Cortesão com o repertório Cautrin Gospel. Cara, o centro de tudo é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia, ela é absoluta. Em seguida, a banda Livres, conhecida pelo estilo pop rock. A gente busca falar daquilo que experimentamos nele, das nossas experiências, daquilo que a gente tem aprendido, né? Caminhando ao longo dos anos ao seu lado. A última atração da noite foi a cantora Fernanda Brun. E a cada música, o momento do gol e a duração dos fãs, aproveitaram a oportunidade para conhecer a cantora de perto. O que significa para você esse momento que você esperava por isso? Ah, eu esperava muito. Porém, eu ouro a Fernanda Brun desde pequena. As canções dela me inspiram e me ajudam a chegar mais de Deus. A música, ela é esse casulo, ou é essa ponte para que eu consiga me comunicar com vocês agora. Mas dentro, o meu conteúdo nunca foi misturado, nunca foi mudado, continua sendo bom, continua sendo o evangelho. A dona Glaucia disse que o melhor de tudo é que em momentos como esses, ela se renova espiritualmente. Estamos aqui gritando, glorificando, adorando, com o nosso coração mesmo. Essa foi a primeira edição do Festival Jesus Live, na Arena da Amazônia. Cerca de 10 mil pessoas participaram. É uma satisfação para a êxodo dos eventos ter concretizado esse sonho, a primeira edição do Jesus Live. Foi e surpreendeu as nossas expectativas sim, está muito bem organizado, o público gostou bastante. Próximo bloco, você acompanha a seletiva de craques no torneio mundial Neymar Juniors 5. Nós voltamos já já. Música Música